Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Brasileirão 2024 Série A Décima Primeira Rodada É galera, a décima primeira rodada começou nesse sábado, dia 22 do 6 com o confronto entre Criciúma e Botafogo Criciúma querendo se afastar da parte de baixo da tabela conseguir a sua primeira vitória e o Botafogo querendo dormir o sábado na liderança que foi líder na última rodada, acabou perdendo a liderança para o Flamengo e queria dormir o sabadão na liderança do campeonato brasileiro se enfrentaram e na minha opinião venceu o time que jogou o melhor o Criciúma Criciúma 2 Botafogo 1 e eu vou te falar o terceiro gol do Criciúma olha esse VAR eu acho que esse VAR deu ajuda pro Botafogo eu acho que ficou, olha ficou muito mandraque a posição e o alinhamento do VAR mas é apenas uma opinião mas eu acho que o VAR deu ajuda ao Botafogo que poderia ter sido pior então vamos falar de Criciúma 2 Botafogo 1 vamos falar da classificação e algumas coisas, né que aconteceram durante o jogo a gente vai fazer análise e algumas coisas que aconteceram durante o jogo e de um panorama geral então eu peço a você meu amigo torcedor botafoguense eu peço a você meu amigo torcedor do Criciúma eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque nos comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá no seu nome no time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só pra lembrar pra falar de futebol não é pra falar de política e nem de religião e se você quiser ajudar o Conor na Crescência você pode ajudar através do Pix que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Pichat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grande aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar e mais uma coisa não deixe de se inscrever no canal porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito então dê essa moral e inscreva-se no canal cara é vamos lá cara deixa eu aqui falar umas coisinhas rápidas né é por meus amigos botafoguenses eu tenho grandes amigos botafoguenses um que trabalha comigo né trabalha comigo já já é é é há algum tempo né é deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui rápida é o meu amigo Souza Júnior que trabalha comigo é o meu amigo Raimundo Nonato lá de de Rocha Miranda é deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui pra coisitar é é é deixa eu ver aqui queria dar uma olhada aqui melhor mas não tem o meu amigo Felipe bom grandes botafoguenses que eu que eu conheço conheci há pouco tempo ah meu amigo lá do pôr de gasolina né falou que não é São Gonçalo é Itabor aí ano passado ano passado no segundo turno ninguém tinha falado sobre isso eu cheguei pro meu amigo Souza Júnior e falei ô Souza Júnior o Botafogo tá querendo de produção só que o Botafogo tava ganhando o Botafogo tava ganhando não foi naquele período que o Botafogo foi daquela vergonha não o Botafogo no segundo turno o período tava ganhando eu falei ô Souza Júnior o Botafogo tá caindo de produção ele tá nada foi um jogo só falei não é o time tá caindo de produção depois aconteceu o que a gente já sabe que aconteceu e aí o Souza Júnior falou porra que boca tô falando não é boca é só enxergar como o time tá jogando e como é que ele começa a jogar tem um determinado momento que ele joga tranquilo e é só tu começar a perceber que quando o time começa a fazer muita força pra manter o que era é porque a coisa tá começando a cair o Botafogo tá nessa fase o Botafogo teve o estilingue estamos lógico na décima primeira rodada mas o Botafogo teve o estilingue de fazer grandes jogos mas contra o Grêmio não jogou melhor do que o Grêmio contra o Atlético Paranaense foi pior do que o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense jogou mais que o Botafogo então o Botafogo jogou contra o Grêmio ganhou mas não jogou bem contra o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense foi melhor que o Botafogo e o Botafogo achou o empate e hoje contra o Criciúma o Criciúma foi melhor se tiver algum botafoguense que não ache isso porra irmão só posso dizer ou você não entende absolutamente nada de futebol ou é só clubismo o Botafogo não jogou nada e não vem falar que é esse jogo porque contra o Grêmio já não tinha jogado contra o Fluminense o Botafogo amassou o Fluminense era pra ter dado uma sonora goleada no Fluminense ganhou de um a zero só mas era pra ter enfiado uns 4-5 no Fluminense mas contra o Grêmio não contra o Grêmio não foi melhor do que o Grêmio não contra o Atlético Paranaense pior ainda e hoje contra o Criciúma o Botafogo a torcida do Botafogo ah mas tivemos uma chance ali umas chances esporádicas o Botafogo não teve ataque o Tiquinho não viu a cor da bola o Juno Sano não conseguiu jogar o meio campo não cria a defesa batendo cabeça o meio campo não tá conseguindo marcar então irmão o Criciúma foi melhor o Criciúma foi melhor por isso mereceu vencer e aí a gente vai aqui pros números né vamos aqui pros números do jogo o Criciúma deu 16 chutes o Botafogo 11 só por aí você já vê que o Botafogo tá diferente lógico a gente tem que dar crédito ao Criciúma porque aí a impressão que vai tá ah o Criciúma só ganhou porque o Botafogo não jogou nada não não o Botafogo vem caindo de produção sim mas o Criciúma ajudou também o Botafogo a não jogar agora meu amigo torcedor botafoguense o que tá acontecendo com o Botafogo eu acho normal eu acho normal o que não foi normal é o que o Botafogo fez ano passado o Botafogo no passado na boa na boa sem clubismo o Botafogo tinha condições com o time que o Botafogo tem de fazer o que fez ano passado não tinha o time do Botafogo não era pra aquilo tudo o que tava acontecendo com o Botafogo era uma coisa fora do cenário e aí acabou perdendo todo o gás no final e foi aquele fiasco mas o que tá acontecendo esse ano o que tá acontecendo agora eu acho normal o que que é uma oscilação uma oscilação acho muito mais viável o Botafogo chegar no final do campeonato brigando pelo título do que do ano passado porque essa oscilação do Botafogo é uma oscilação normal que vai acontecer com todo mundo então eu não vejo momento nenhum pra desespero de nada primeiro que o Botafogo tá lá em cima e essa oscilação na minha opinião é normal normal uma oscilação normal de um time que vai ficar na parte de cima da tabela e que vai oscilar que vai oscilar é então o Criciúma deu 16 chutes e o Botafogo 11 o Criciúma deu 4 chutes em direção ao gol o Botafogo só 2 e aí você vê quando o Júnior Santos não consegue jogar não rebenta 40% 50% do time do Botafogo o time do Botafogo depende muito do Júnior Santos muito como já dependeu muito do Tiquinho né é o Oscar Romero que joga ali pelo lado direito acha ele um bom jogador e só 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 e acha o jogador só pra compor elenco né pelo lado ah Magalhães mas o Botafogo estava desfalcado bom a gente está numa época de Copa América que o campeonato não parou acho que o Botafogo e a torcida do Botafogo não queria que o campeonato parasse e a gente sabe por que né bom não pode reclamar porque é desfalcado uma porrada de time tá aqui do Brasil foram convocados 32 ou 33 jogadores então tem pelo menos aí uns 7 ou 8 times que perderam jogadores então qualquer clube falar em desfalque é chororô então não pode se falar em desfalque não tem o direito de falar em desfalque ah mas o meu time está desfalcado ué mas os outros não estão o Inter está desfalcado de 3 o Atlético de Comunidade está desfalcado de 3 o Palmeiras de 3 o Flamengo de 5 ué o Bahia está desfalcado de 1 o Bragantino está desfalcado de 1 então parceiro ah mas tem jogadores machucados esses outros times também então nessa época de Copa América eu falei em desfalque irmão não tem como falar usar como como amuleto então o Botafogo deu apenas dois chutes em direção ao gol o Botafogo teve mais posse de bola teve mas dá uma olhada no meio campo o Gregory o Tietchê são bons jogadores? sim são bons jogadores o Tietchê tem um bom domínio de bola? sim o Gregor é um bom jogador? sim mas vamos lá é você pega aqui Tietchê, Gregory Tiquinho na frente Junior Santos Luiz Henrique pelo lado esquerdo ali o Romero pelo lado direito bom Luiz Henrique não é um cara de segurar a bola Romero também não Junior Santos é de velocidade o Tietchê até segura lá na frente ou seja você tem dois volantes e ninguém criou no primeiro tempo depois entrou o Eduardo e na minha opinião o Eduardo é um jogador médio essa é a minha opinião não o Eduardo joga pra isso aí é gosto pra mim o Eduardo é mesmo ano passado quando o Botafogo tava naquela fase arrebentando na minha opinião você falou olha só pra mim o Eduardo é médio médio se você pegar o Eduardo e botar em qualquer time que tem um meio de campo com mais qualidade ele não vai jogar ele vai ficar no banco ele vai ser reserva de todo mundo essa é a minha opinião não tô falando que ele é ruim mas ele ele um jogador na minha opinião pra pra compor elenco se não tiver ninguém ele é o titular que é o caso do Botafogo na minha opinião e não tô falando isso porque o Botafogo perdeu não a minha opinião sobre o Eduardo já é do ano passado tá que aí você pega alguns caras vamos lá o Bahia tem o Everton Ribeiro e o e o e fugiu o nome do outro jogador lá do o Bahia a Misa 8 esqueci mas tu pega o Flamengo o Arrascaeta você tem no Palmeiras o Veiga aí tu vai tu vai pegando aí você pega o Fluminense no ruim não é tua merda mas você tem o Ganso ou seja o Eduardo não é melhor do que nenhum desses falei quatro times eu posso citar outros é disso que eu tô falando tá e aí a gente continua aqui posse de bola do Botafogo mas como eu falei é uma posse de bola que não criou absolutamente quase nada né é precisão dos passos o Botafogo foi melhor sim mas os toques do Botafogo foi tudo atrás do meio campo os zagueiros ali tocavam a bola com os volantes que quando entrava no campo do Criciúma não conseguia tocar a bola porque tava um hinto bem marcado as faltas foi bem parelho ali 16 da 14 cartões amarelos 4 pro Criciúma 3 pro Botafogo cartões vermelhos nenhum impedimentos 2 pro Criciúma e 1 pro Botafogo escanteios 4 pro Criciúma e 7 pro Botafogo impedimento irmão aquele impedimento do terceiro gol do Criciúma olha olha eu não sei né irmão a posição que tava é é a câmera a posição do alinhamento que na minha opinião não tava correto e o freme que tava errado acho que o jogador do Criciúma não tava impedido essa é a minha opinião e aí eu posso dar essa opinião por quê? porque eu não confio no VAR eu não confio no VAR o VAR se você colocar o freme um pontinho pra lá um pontinho pra cá já altera a porra toda e na minha opinião atrasaram o freme ou adiantaram o freme melhor adiantaram e aí ele pode tá um pouquinho na frente mas pra mim a marcação foi errada então pra mim um passo de bola mas que não adiantou nada que foi um passo de bola atrás no que interessa que é o gol o Criciúma foi superior então o Criciúma na minha opinião foi tática técnica e até individualmente melhor né o Botafogo não fez uma grande partida e aí a gente vai pro jogo o Criciúma abre o placar aos 10 minutos depois o Botafogo tenta ir pra frente vai o primeiro tempo todo tentando ir pra frente não consegue criar o Júnior Santos não consegue jogar o Tiquinho tenta mas parece que o Tiquinho realmente tá tá daquelas fases que nada funciona nada acontece ele é muito esforçado mas nada acontece pra ele é talvez pelos serviços prestados coloquem ele ainda mas não tá jogando nada lógico teve o problema aí da perda da mãe teve um problema de contusão de repente falta um ritmo de jogo isso tudo a gente entende é é é e lamenta mas ele não tá ajudando mas tem que botar ele pra jogar vai botar quem né é então o Botafogo tentou tentou criou algumas situações lá mas muito mais na força e aí a gente vai pro lado da força o time do Botafogo é um time fisicamente forte mas hoje perdeu o duelo físico pro Criciúma o Botafogo que é um time fisicamente forte hoje perdeu fisicamente pro Criciúma o Criciúma tava ganhando quase todos os duelos fisicamente e aí termina o primeiro tempo 1x0 Criciúma onde o Criciúma acabou recuando um pouco né o Botafogo na verdade o Botafogo começou pressionando né só pra lembrar o Botafogo começou pressionando dando um sufoco Criciúma um pouco atrás né de repente com medo o Botafogo começou pressionando e aí depois o Criciúma deu uma igualada fez o gol e aí conseguiu entender que o Botafogo tava pressionando mas tava muito mais na força do que na tática e qualidade e aí o Criciúma sofreu o primeiro tempo mas foi um sofrimento que na minha opinião controlado porque deixou a bola com o Botafogo mas o Botafogo só tocava a bola lá atrás e criou muito pouco ou seja o tanto que em direção ao gol o Botafogo só chutou duas vezes ou seja foi um sofrimento mas um sofrimento controlado vai pro segundo tempo inicia o segundo tempo o Botafogo vai pra cima e acaba fazendo um gol de cabeça sinceramente eu não sei se bate na parte de trás da cabeça mas encorbe o goleiro e faz o gol um a um merecido cara o Botafogo não tava jogando bem mas tava indo pra frente né o Botafogo tava indo pra frente tava tentando não tava organizado mas tava tentando não tava inspirado mas tava tentando e acaba empatando a partir do empate que foi aos 10 minutos do segundo tempo o Criciúma fez um gol aos 10 minutos do primeiro e o Botafogo empata aos 10 minutos do segundo dos 10 minutos do segundo até quase o final do jogo só deu Criciúma só deu Criciúma o Criciúma amassou o Botafogo no segundo tempo depois que tomou o empate tática física individualmente o Botafogo não tava conseguindo encontrar o Criciúma e o Criciúma e o Criciúma com muita velocidade ou seja até na parte física o Criciúma tava melhor se o Criciúma tem um jogador ali pro lugar do Kaique né que o Kaique é incrível como ele se posiciona ele recebe mas ele desperdiça a quantidade de chances que o Kaique desperdiça é uma grandeza é uma grandeza na primeira bola que ele pegou assim que ele entrou no segundo tempo ele já perdeu o gol é incrível é incrível como ele desperdiça gol é e aí o Criciúma foi melhor foi melhor e aí lá pelos 40 minutos mais ou menos do segundo tempo uma jogada muito bonita pelo lado direito uma caneta ali gol do Criciúma merecido porque dos 10 minutos do segundo tempo até o gol só deu o Criciúma o Botafogo ficou tentando se defender e não tava conseguindo e o Criciúma faz o 2x1 e aí é óbvio com 2x1 com 40 minutos o Criciúma dá uma recuada o Botafogo vai pra frente de novo só na vontade cria até uma oportunidade de cabeçada que passou perto coisa e tal mas aí num contra-ataque rápido o Criciúma faz o terceiro gol que pra mim o VAR deu uma garfada no Criciúma essa é só a minha opinião e o Criciúma consegue segurar o placar ah o árbitro só pra lembrar o árbitro deu tempo e deu acréscimo deu tempo e deu acréscimo ah ele deu acréscimo pra ajudar o Botafogo não na minha opinião não o acréscimo que ele deu foi correto porque alguns vão falar porra o juiz tava ajudando foi dando tempo pro Botafogo pra ver se o Botafogo empatava não acho isso porque o tempo que o árbitro dá é o tempo mínimo se acontecer alguma coisa durante esse tempo ele pode acrescentar igual ele acrescentou então achei normal acabou dando oito minutos ao total não foi pro Botafogo empatar porque teve o gol o jogador comemorou tirou a camisa pra coisa e tal aí deu mais um minuto dois minutos que eu achei normal então termina o jogo dois a um Criciúma justo justo o placar e com isso o Botafogo está nesse momento na terceira colocação né perdendo é a segunda colocação pro Botafogo pro Palmeiras né porque acho que o Palmeiras era o terceiro agora o Botafogo é o terceiro colocado e o Botafogo pode perder a terceira colocação pro Atlético Paranaense pode perder a terceira colocação pro Bahia e pode ficar com o mesmo número de pontos do Cruzeiro o Cruzeiro vai chegar se ganhar vai a 20 pontos igual o Botafogo a diferença a diferença vai ser no saldo de gols porque o saldo de gols do Botafogo é 7 do Cruzeiro é 2 então talvez o Cruzeiro não golei né mas fica ali então o Botafogo pode cair da segunda colocação pra quinta colocação pode perder posições pro Atlético Paranaense e para o Bahia e o Criciúma com esta vitória o Criciúma está ali na décima terceira colocação com 12 pontos em 9 jogos é o Cuiabá vai jogar pode chegar a 13 pode passar o Criciúma o Vitória vai jogar pode chegar a 12 pontos ficar com o mesmo número de pontos do Criciúma só que o Vitória tem um saldo menos 5 então dificilmente o Vitória vai passar o Criciúma mas o Cuiabá vem sendo o passo Criciúma então o Criciúma pode terminar a rodada na décima quarta colocação perdendo ali a posição pro Cuiabá mas mesmo assim 12 pontos já abre nesse momento 5 pontos pro primeiro time na torna do rebaixamento que tá ali com 7 pontos é a briga pra se afastar de lá então conseguiu fazer o seu objetivo e conseguiu aí o Criciúma deixa eu pegar aqui o Criciúma mais uma vitória a terceira vitória do Criciúma mas eu acho que é a primeira vitória do Criciúma em casa se não me engano é a primeira vitória do Criciúma em casa que as outras duas foram fora de casa ganhou do Vasco de goleada e aqui eu tô tentando lembrar a outra qual foi mas ganhou do Vasco de goleada e teve uma outra vitória fora de casa agora eu não tô me lembrando me lembrando contra quem foi então tá aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui um abraço tchau 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 tchau